Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Felipe Toys e hoje um vídeo especial. Sabe por que é um vídeo especial, senhor Faró? Porque hoje é a Copa do Mundo do Bafão, que a gente vai começar aqui. Temos aqui já o nosso Sérvio, o Sorriso representando a Sérvia. É difícil achar a camisa Sérvia, então essa camisa vermelha representa a Sérvia. Temos o nosso português ali, o Luiz. Luiz é nome de português, você sabe se tem aí, cara. Tá o Luiz ali? Sim, cara. Temos aqui Felipe Toys representando o Brasil e ele, Farofinha, representando a França, Mbappé, mas ao mesmo tempo torcendo pelo Brasil também. Tá aí, Farofinha. Galera, se vocês quiserem a parte 2 da Copa do Mundo do Bafão, a gente pode fazer diferente. Trazer mais pessoas, tipo o Fininho, Coreia, China. Dá pra gente trazer também o Bernardo, o Cauã, o pessoal que bate o Bafão com a gente aí. Então, meta de contra o like pra esse vídeo aqui, Farofinha. 15 mil likes. Que 7? 7 é pouco. 15 mil likes. 15 mil likes. Ó, a chave nossa aqui é Sérvia versus Brasil e França versus Portugal. Vamos começar então, vamos começar então, vamos começar então com o nosso primeiro duelo aqui. Brasil versus Sérvia vai ser o campeonatinho. Depois temos o Luiz versus o Farofinha, entendeu? E quem ganhar desses dois desafios vai fazer a nossa finalista. Não, não é tudo não. Vamos começar com 3 cartinhas. A tesoura corta o papel, então. Opa, opa, Felipe Toys. Amassando. Entendeu? Vamos amassar isso aí. Felipe Toys. Conhecido como... Como o rei do bafo. Felipe Toys. Virou já algumas. Duas cartinhas virou o Felipe Toys. Tá ali já o Luiz observando o jogo de Felipe Toys. E vamos vir. Felipe. Calmo, fácil e posturado. Não virou nenhuma. Agora é o sorriso que tem as suas oportunidades. Sorriso não virou nenhuma também. Felipe Toys não vai mudar a sua estratégia. Vai continuar com a estratégia do bafão. Pessoal, meta de 15 mil likes nesse vídeo. Já deixa o seu like. Entendeu? Compartilha esse vídeo com um amigo. Se você é bom no bafão, por favor, venha desafiar o Felipe Toys. Temos agora o sorriso. Virou uma. Sorriso e sempre calmo, fácil e posturado. Virou mais uma. E o sorriso tem o seu jeito, cara. Agora o Felipe Toys. Felipe. Não virou. Tentou ir na asinha. Não conseguiu. E agora temos o sorriso. Calmo, fácil e posturado. Sorriso. Não conseguiu virar. Temos agora o Felipe Toys. Vamos ver o Felipe Toys, hein? O Felipe Toys. Não virou também. Sorrisinho. Ó, tá canoinha essas cartinhas aí, hein? Pelo amor de Deus, com vocês dois, né? Vocês dois estão errados. Virou uma. Virou uma no ventinho. Sorriso. Virou mais uma. Virou mais uma. E agora são quatro cartinhas o nosso jogo aqui, galera. Por enquanto, um jogo morno por parte do Felipe Toys. Não conseguiu impor o seu ritmo. Sorriso. Começou devagar. Mas agora já impõe o seu ritmo. E eu acho que o sorriso vai continuar surpreendendo esses desafios nossos, hein? Ó, já virou algumas. Sorriso. Esse sorriso sabe o que faz, cara. Sorriso sabe o que faz. Virou mais duas. Sorrisinho vai deixando o Felipe Toys preocupado. O Felipe Toys sabe que está enfrentando um grande adversário. Virou as três sorrisos. E agora eu? Agora são cinco cartinhas. As cartinhas de Felipe Toys voam. A rodada do Felipe Toys. Vamos ver o que consegue fazer Felipe Toys. Vamos lá, hein? Felipe Toys. Virou algumas, Felipe Toys. Virou algumas cartinhas. E o Vendo ainda não tem osso daqui. Vamos lá, hein? Felipe Toys ainda está a um. O sorriso ajeita as cartinhas para o Felipe Toys. Não virou nenhuma. Sorriso tem a chance de abrir corpo de vantagem. Sorrisinho. Calma o face posturado. Vira duas. Sorriso é o rei do bafo, cara. O rei do tapa, melhor dizendo. Está o Lucas Torreira aí. Felipe Toys tem a sua chance agora. Felipe Toys. Virou uma só, cara. Eu achei que ele ia virar mais. Felipe Toys não consegue surpreender. Não consegue entrar o seu jogo, Felipe Toys. Virou quase todas. Restou apenas uma. O jogo vai começando a criar corpo. O pessoal vai começando a encaixar a sua filosofia de trabalho. Vamos agora para seis cartas. Seis cartas que Felipe Toys vai casar. Seis cartas que Sorriso vai casar. Vamos lá. O Felipe Toys já casou as suas cartas. Sorriso agora vai casar. E a rodada começa com Sorriso. Sorriso. Aqui, Sorriso. Esqueceu? Ai. Sorrisinho. Agora. Sorriso. Virou duas. No vento. Na força. Na raça. Três. Três. Falei errado, Sorriso. Desculpa. Vamos lá, hein. Sorrisinho. Sorriso agora. Cara, virou quase todas. Esse Sorriso é uma besta enjaulada. Não virou agora. Felipe Toys tem a chance. Vamos lá, Felipe Toys. Felipe. Não virou, Felipe Toys. Não fez nem efeito na cartinha. Sorriso. Quase conseguiu virar. Felipe Toys não fez efeito de novo. Não deu certo a estratégia para Felipe Toys. Vai no tapinha. Felipe. Vamos lá. Não virou. Não virou. No chão, no vale, senhor Felipe Toys. Sorriso. Calma, fácil e posturado. Virou sorriso. Virou, hein, Sérgio. Quantas cartinhas você tem em Fritoys? Dez cartas agora. E agora eu começo, hein. Dez cartas. Vamos casar dez cartas. Felipe Toys, agora. Vira algumas em Fritoys. Virou. Tá bom, que todo mundo viu. Virou duas só. Só dois. Três. Três, porque no chão não vale. Felipe Toys. Não virou nenhuma agora. Não, nenhuma. Sorriso tem a chance da recuperação. Virou duas. Nossa. Vira tudo, quase tudo. Agora. Felipe Toys vira todas. Galera, vamos para a final agora. Eles vão casar tudo. Felipe Toys vai casar tudo. Sorriso vai casar tudo. Ele tem 18 cartas. Fritoys tem 20 cartas. Cara, isso tá emocionante. A rodada é do Sorriso. Opa! O Felipe Toys indaga. E vamos ver Sorriso agora, hein. Opa. Virou 90. Não, não é para 90. Não, tudo bem. Mas é vale. Virou 90, virou. Não virou. Felipe Toys, agora. É a chance de Flip Toys. Ele vai aplicar a sua técnica do bafo. A técnica especial que ela entrenou durante anos. Virou algumas, Felipe Toys. Vamos lá. Felipe Toys. Não virou nenhuma. Sorrisinho agora. Calma, fácil e posturado. Vamos ver. O Felipe Toys tira a pulseira. Sorriso não virou nenhuma. Olha o que fez, galera. Fique irritado. Olha a pulseira. A pulseira machucou um pouco o Felipe Toys. Agora é o Felipe Toys. Vamos lá, hein. Felipe Toys, agora. Não virou nenhuma o Sr. Felipe Toys. E a rodada está novamente nas mãos dele. Sorriso. Vai tentar no vento. Vai tentar no tapa. Sorriso. Não, não tento. Não conseguiu nenhuma. E agora é o Felipe Toys. Felipe Toys vai no bafo. Vai no bafo, Sr. Felipe Toys. O Felipe Toys que é considerado uma das lendas, cara. Uma das lendas do bafão. Felipe. Vai no bafo. Felipe. Cara, vira quase todas. Praticamente destrói sorriso. Agora, acho que foi o recorde de Felipe Toys, hein. Não, não foi. Depois repara esse montinho que a gente vai contar. Não foi, eu sei. Virou apenas duas. Não foi, eu lembro. Apenas duas, Felipe Toys. Quem foi? Felipe. Não virou nenhuma. Não, não. Sorriso. Virou uma. Sorrisinho. Virou uma no vento. O vento está ajudando. Mas não tem problema. É na raça. Fri Toys melou, não valeu. Sorrisinho. Melou de novo para os Fri Toys. Virou uma, Fri Toys. Não, não. Não virou. Também não conseguiu. E virou o Felipe Toys. Cara, evidentemente, por favor, Felipe Toys eliminou o sorriso, cara. Que conseguiu virar apenas três cartinhas. E o senhor está eliminado. E o Brasil está na grande final. Agora eu sei. Para enfrentar ou Portugal ou França. Assista o próximo vídeo, galera. E aí E aí E aí E aí E aí